Quando tu és a razão do meu viver És o algo mais precioso para mim Foi Deus quem te enviou ao mundo para me ensinar O caminho que ao céu me levará Ainda lembro quando era um menino Quando você falava para mim Teu filho que é o Senhor Te dê a paz e proteção Isso ainda trago no meu coração Mãe, teu olhar é como o brilho de uma estrela Que no céu a brilhar transmite alegria Para viver ao lado de quem tanto traz A paz e a luz Sempre eu e você E Jesus Quanto és a razão do meu viver És o algo mais precioso para mim Foi Deus quem te enviou ao mundo para me ensinar O caminho que ao céu me levará Ainda lembro quando era um menino Quando você falava para mim Meu filho que é o Senhor Te dê a paz e o amor Te dê a paz e proteção Isso ainda trago no meu coração Mãe, teu olhar é como o brilho de uma estrela Que no céu a brilhar transmite alegria Para viver ao lado de quem tanto traz Para viver ao lado de quem tanto traz A paz e a luz Sempre eu e você E Jesus Mãe, teu olhar é como o brilho de uma estrela Que no céu a brilhar Transmite alegria Transmite alegria Para viver ao lado de quem tanto traz A paz e a luz Sempre eu e você E Jesus Sempre eu e você E Jesus Sempre eu e você Sempre eu e você E Jesus A paz e a luz 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 A paz e a luz